A Universidade Regional Integrada, a URI Campus de Elixim, emitiu um alerta na manhã dessa terça-feira sobre pessoas que estariam usando o nome da instituição para aplicar golpes. Em uma das tentativas, os falsários se passaram por estudantes e pedem doações via PIX para comprar cestas básicas. Em outro golpe, eles oferecem números de rifas, tudo feito via aplicativo de mensagens. Segundo a Universidade, a entidade não autoriza ninguém para esse tipo de ação e pede para que a comunidade denuncie a instituição e também as autoridades caso recebam essas mensagens, além de não fazer qualquer tipo de transferência ou pagamento aos estelionatários.